Jornal da Terra. Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, uma boa tarde pra você que sintoniza o AM mil trezentos e trinta. Uma boa tarde pra você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues. A partir de agora você que é da região oeste da grande São Paulo vai ficar sabendo o que de mais importante aconteceu em toda a região. Está começando a edição cento e noventa e oito do Jornal da Terra. Diariamente, assim como nesta segunda-feira, monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo companheiro e prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação? Mora a especulação? A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Esses são os destaques da edição cento e noventa e oito do Jornal da Terra. Moradores da favela Raio de Luz vão mudar de endereço até o final do mês em Osasco. Pelo menos isso é um TAC, um termo de ajuste de conduta entre o Ministério Público e a Prefeitura de Osasco, que a gente torce para que que seja, que aconteça mesmo, né? Vamos torcer aí. CETESB avalia problemas e impacto ambiental do novo aterro do Açucará. CPTM anuncia mais quatro estações, reforma em mais quatro estações da linha oito Diamante. Câmara de Santana de Parnaíba aprova programa de criação de hortas comunitárias. Jandira intensifica ações preventivas contra enchentes, que bom, né? Quem é de Itapevi gosta muito disso, né? E limpa o Ribeirão dos Pombás. Ah, e tem também o córrego do Itaqui. Prefeito de Caracuiba, Sérgio Ribeiro entrega Parque do Planalto, reformado com novos espaços de lazer. Jornal da Terra, apresentação Rodrigo Lobo. São cinco e dois, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa, é a notícia e hoje é segunda-feira, catorze de outubro, amanhã é o dia do professor, amanhã eu preciso muito bater um papo com o Fláudio Azevedo Limas, me ajuda aí, amanhã é dia do professor, preciso falar muito com ele, pra, tem uma série de coisas, abordamos na sexta-feira num papo com ele, mas tem uma outras, outras situações aí que eu preciso entender o porquê não estão rolando na Secretaria da Educação e nada mais apropriado, não houve tempo, o Fláudio fez aniversário na semana passada e aí o cara que já é compromissado já sabe como é que fica, né? Então não deu pra combinar com ele pra estar no dia quinze dia do professor, mas vamos falar pelo menos com o telefone, pelo telefone. Está aqui comigo hoje, o nosso amigo de todas as segundas-feiras, de terça, de quarta, de quinta, de sábado, de domingo também, Ralf Silva, seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão, meu amigo. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Jefferson, boa tarde a todos os ouvintes do Jornal da Terra, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Devemos ter aqui o vereador Rogério Lins, ele está preso numa comissão, né? Isso, hoje está tendo a discussão da saúde, né? É uma audiência pública? Audiência pública da saúde, ele está lá, está em contato comigo aqui, vê se ele consegue chegar. Se ele não chegar, infelizmente, vamos marcar outro dia, que a saúde é a maior demanda da cidade. Sim, sim, nossa. Começou às treze horas e ele falou, Ralf, até as dezessete não é possível que eu não tenha terminado aqui. Mas. Então vamos, vamos ver se ele consegue chegar. E lá na Câmara é isso mesmo, né? Boa pergunta, Rodrigo, não sei o que está acontecendo, não. Deve ser na Câmara Municipal mesmo. E aí se ele estiver aqui, vamos fazer uma série de perguntas eh a respeito dessa da mudança de partido, ah o relacionamento dele se muda em relação ao governo Jorge Lapas, os planos do vereador e tudo isso daqui a pouco aqui no Jornal da Terra, deixa eu só lembrar que você participa fazendo a sua pergunta através do e-mail jt arroba jornaldaterra ponto com jt arroba jornaldaterra ponto com e também através das redes sociais conhece já conhece a página do Jornal da Terra lá no Facebook, se não conhece, está convidadíssimo facebook ponto com barra jornal da terra facebook ponto com barra jornal da terra antes de mergulhar nos assuntos aqui da região hoje é catorze de outubro e faltam setenta e sete dias pra acabar dois mil e treze hoje entre os famosos que fazem aniversário ele o eterno zero zero sete Roger Moore e aí a a pergunta olhei para Jefferson e perguntei ele está vivo ainda? Ele está vivo ainda, sabia Ralf? Roger Moore, Roger Moore. Bonitão ele, a mulherada adora ele. Ah tá, sei que você gostasse também. Ah, deixa eu falar, né? Já vai me cortar aqui já. Um ótimo ator. Um ótimo ator. O eterno zero zero sete, nossa homenagem a ele oitenta e cinco anos. Que beleza, hein? Bom, quem está fazendo aniversário também é o Alexandre Frota. Esse também você acha que a mulherada agora, esse é polêmico, hein cara? Alexandre Frota onde vai, faz barulho, né? Esse faz bastante, viu? O ele é complicado e agora ele fez uma uma biografia dele, né? Autobiografia e falando que ele é triste, que ele não é feliz, é interessante. É verdade. Deixa eu te colocar, hoje tem aniversário da mulher mais importante da minha vida. Aniversário da sua mamãe? Da minha mãe, exatamente. Aniversário da minha mãe, já está fazendo sessenta e alguns anos. Ela não quer que vale, é isso? Sessenta e três. Ah é? Como é que ela, como chama a mamãe? Marilisa da Ferrari, Rafaela da Silva. Dona Marilisa, parabéns, muitos anos de vida, muita saúde e hoje é dia, então dia de festa hoje lá no no lar Silva, na casa do Silva? Não, aquele domingo ela disse que ia fazer um bolinho. É, tá bom. Convidar todos os ouvintes, vamos lá em casa todo mundo. Vamos lá, isso, vamos lá todo mundo, dá o endereço aí. É aniversário também da Carla Camurati, anda sumida das telinhas, né? Porque está fazendo muito filme, virou diretor de cinema e também do Marcos Breda que que pro Jefferson Miro já teria virado rua. Mas eu disse não, não morreu, não. Mas enfim, hoje o Ralf também é aniversário de quando eu falo assim muitas vezes é mentira, eu que matei o cara e ele disse que não, tá? É bem o contrário. O Ferraz de Vasconcelos está fazendo aniversário hoje, nossos sinal da Rádio Terra chega maravilhosamente bem lá, então meus parabéns à cidade de Ferraz de Vasconcelos, você morador de Ferraz, uma cidade que está muito ligada à entrada da uva Itália no Brasil, né? Que durante muitos anos teve a sua, era a cidade do vinho aqui na região da da Grande São Paulo, mas depois perdeu esse título pra uma cidade que está lá no caminho, né? Que e uma cidade que eh leva esse nome porque antigamente era fazia parte de Mogi das Cruzes e mas leva esse nome porque por lá passa a ferrovia e o nome da cidade em homenagem ao engenheiro da estrada de ferro central do Brasil, José Ferraz de Vasconcelos, um mineiro nascido em mil oitocentos e oitenta, um engenheiro que passou a morar ali na então Vila Romanópolis, que era em em Mogi das Cruzes. Parabéns então a cidade de Ferraz de Vasconcelos, sempre muito ligada aqui também no Jornal da Terra. Agora, Ralf, depois das de falar de homenagens, nós tivemos aí um final de semana, eh hoje tá faltando nosso comentarista de de polícia aqui, nós temos muito tema ligado à polícia aqui, né Ralf? Temos bastante. Cara, eh essa investigação do Ministério Público em relação ao essa gangue que atua nos presídios, pra você alguma surpresa do que foi dito ali? Eh ou cê já tava mais ou nós já já estávamos mais ou menos inteirado que? Olha Rodrigo, isso é muito triste porque a gente teve aí, se eu não me engano foi em dois mil e cinco, dois mil e seis, aquele seis, aquele ataque todo lá que todo mundo teve ficar recluso em casa, parecia uma guerra civil e a polícia vem monitorando a central de inteligência, a gente tem uma central de inteligência aqui na região oeste, eu não posso falar onde é, mas eu já conheci, então eles vêm monitorando os presídios e tudo e é uma faca de dois gumes a gente colocar o bloqueador do celular no no presídio, porque como eles monitoram as ligações, eles sabem o que tá acontecendo. A partir do momento que a gente colocar o bloqueador, que agora o Alckmin anunciou hoje, que vai acelerar esse pregão, eh nós não vamos saber mais o que eles tão pensando, o que eles vão falar pessoalmente. Então, é como eu falei, é uma faca com dois gumes, ela pode cortar pra um lado ou pro outro. Então, teria que ser analisado com calma e eu acho que talvez o melhor caminho seja realmente continuar monitorando, mas a Secretaria de Segurança Pública deve saber muito bem o que tá fazendo e eles são especialistas nisso. É triste essa realidade, eh o Ministério Público, são mais de dois anos de investigação pra pedir a prisão daqueles acusados, eu não li o processo, o juiz negou. E por que 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 cê cê acha que negou? Ele alegou que quatro durante eh contra quatro pessoas investigadas não tem nenhuma prova, então é tudo bem, até concordo. Em relação aos outros eh tem muitas escutas, muitas gravações e mesmo assim ele ele negou. O Machado, o juiz Machado que foi assassinado dez anos atrás, colega do meu pai, magistrado do mesmo concurso, o filho dele foi demoler comigo lá de presente prudente, é uma fatalidade e uma coisa que a gente tem que colocar um freio. Então realmente. Cê acha que tem um pouco de medo do dos magistrados da região de de endurecer o jogo contra contra essa gangue aí? Olha, eu espero que não, mas é possível. Porque você falou que essas cento e setenta pessoas, algumas não tinham provas, mas e quanta e contra esses caras, as lideranças do PCC que tão lá pra levar pro tal do RDD? Não seria uma de de grande valia se a justiça autorizasse essa mudança de regime deles? Rodrigo, é, eu particularmente vou falar por mim, eu conheço a prisão mais famosa do mundo que é o Alcatraz, tá? É, e lá cê tem a oportunidade de se fechar dentro de uma solitária. Eu fiquei um minuto fechado lá dentro, eu entrei em pânico, em desespero. Eu sou contra o RDD, eu acho que pode isolar o preso, mas não como eles fazem, a pessoa fica louca. É o que a gente vê na prática e todos os presos de Alcatraz, a maioria ficou louco. Então é um caminho que é desumano que eu li. Aquilo é desumano, a pessoa fica isolada de um jeito que ela não fala com ninguém, ela não toma sol, entendeu? Isso gera deficiência de vitamina D e assim por diante. Então eu acho que o RDD não é a solução. A solução é isolar, mas não da maneira que está no RDD, entendeu? E dá uma dignidade que é um, tá na nossa constituição que é a dignidade da pessoa humana. Então eu acho que é um caminho, mas precisa melhorar muito o RDD, precisa mudar esse conceito, entendeu? Precisa mudar a prática de como eles ficam presos lá dentro. Agora, evidentemente, eh que é todo mundo, nós ficamos preocupados por conta desse episódio aí de dois mil e seis e também pelo que aconteceu também no final do ano passado, aquela aquela violência desmedida contra policiais, você acha que podemos ter algum alguma coisa de parecido esse ano de novo? Porque eu soube que o comando passou um aviso para as os policiais militares tomarem cuidado, isso já está em alerta. Rodrigo, isso é muito triste, mas o que acontece é o seguinte, então são vários fatores. Primeiro eu queria analisar o seguinte, a ameaça ao governador do estado. O juiz é inviolável, né? E o governador também. Por quê? Se você tiver um atentado contra o governador, o presidente da república, como prefeito, você vai estar tendo atentado não contra a pessoa, mas contra o estado em sim. Então isso é uma declaração de guerra, né? Tanto é que todo o crime contra o governador, o presidente da república, ele tem aumento de pena, porque você não, não é um crime contra a pessoa, o presidente da câmara, o presidente do STF, é um crime contra a nação, contra o estado. Então, é, eles entram numa celeuma que eles vão perder, porque se você declarar guerra com o estado, eles estão, a maioria está preso, o estado vai declarar guerra contra eles. E aí, é, tem muita gente que acha que não tem pena de morte no Brasil. Mas tem sim, que a pena de morte, ela é autorizada em guerra, quando há guerra, é autorizada a pena de morte no Brasil. Então, seria uma declaração de guerra, eu acredito que eles não vão fazer isso. Então, eu não vejo o governador como inviolável, o presidente, os juízes também, porque eles que julgam, né? Mas a gente tem visto, infelizmente, infelizmente, aquele caso da juíza no Rio de Janeiro, do Machado lá, em presente prudente, mas são casos isolados. Você vê a quantidade de condenações que tem no estado de São Paulo e no Brasil todo, são casos, a porcentagem mínima. São pontuais. Exatamente. Agora, a polícia não deve deixar. Infelizmente, esse final de semana, eu já vi algumas delegacias, já com barricadas, tudo, eles se preparando pra aquilo, né? E saberam o que tá acontecendo. Espero que não aconteça, porque isso é horrível pro nosso país, pra nossa população, entendeu? Pra todo mundo. Eu acho que primeiro, pra nossa população, que andamos na rua o tempo todo. Segundo, é, pro nosso país, que tem a Copa ano que vem, a FIFA pode mudar isso ainda. Então, a Copa tem um lado positivo, o país tem um lado muito negativo, que é o custo dos estádios, mas tem um lado positivo de, realmente, trazer os olhos do mundo pro nosso país, que realmente é maravilhoso. Então, isso é muito perigoso, é muito triste, e eu espero que isso não aconteça. Também teve uma imagem que passou no, no Jornal Nacional ontem, não, no Jornal Hoje, na hora do almoço, de um assalto a um vigilante com a moto. Isso. Né? Então, você vê que ali, ele não morreu por Deus. É. Ele não morreu por Deus. E o policial foi extremamente profissional. A maioria da população fala assim, tem que ter atirado na cabeça. Então, não é o caminho, né? E eu acredito que nos próximos dois, três dias, eles vão prender o outro com parça dele. E eles eram da região. Aí você fala, por que que ele afirma isso? Porque eles estavam sem capacete. Então, eles iam esconder a moto em algum lugar ali perto, e porque a polícia viu alguém sem capacete, ela vai parar. Hoje, todo mundo usa capacete. Então, eles eram dali, né? E é interessante como, foi uma situação muito interessante, Rodrigo, porque toda vez que eu fui roubado, eu já fui roubado algumas vezes, seis vezes eu fui roubado. Eu chorava de raiva. De raiva da pessoa. Compreendo. Né? E você vê aquela situação, eu não ia estranhar se a vítima agredisse o assaltante mesmo, baleado ali. Porque a raiva que você fica, quem já foi assaltado, teve uma arma apontada pra si, sabe, você perde o controle da situação. Então, é lamentável, é triste, né? E parabéns ao policial que tomou, teve a reação correta, atirou na perna, na hora que o ladrão virou pra ele, atirou, e apontou pra ele, poderia ter dado um tiro na cabeça, que era uma legítima defesa. Ele não pode esperar o cara atirar nele, porque o ladrão ia atirar nele. Ele ainda acertou no abdômen e o menino vai ficar vivo, né? Um menino de dezoito anos. Qual o futuro que vai ter um jovem desse? Realmente isso é muito triste. Então, são alguns cenários que estão acontecendo no nosso país, que isso precisa ser revertido, precisa mudar. Há de se exaltar também a calma do rapaz da vítima, né? Porque ele teve muita calma, se comportou da melhor maneira possível, né? Porque, talvez até pela experiência, como é um agente de segurança, mas é como você falou, no momento você fica transtornado, apavorado, e agora, se o policial tivesse dado um tiro na cabeça do 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 vagabundo, estaríamos nós aqui aplaudindo, porque essa seria a reação natural, mas boa parte da imprensa estaria pegando no pé do cara. Pedindo a prisão dele, os direitos humanos da OAB também. Todo mundo vinha pra cima, então. Exatamente. É, ainda bem que que com um tiro na perna, outro no abdômen e com a vida do 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 marginal preservada, isso se resolveu bem, mas que a gente podia estar hoje livre dessa figura, nessa segunda-feira, com, como diria o nosso querido Gil Gomes, né? Que tá, não, não está, está afastado do rádio, mas que é uma figura que todo mundo conhece, que costumava dizer aquela frase célebre, né? Se você não se tornar um, era algo do gênero, se você não se tornar um bandido, você pode não mudar o mundo, mas haverá um canalha a menos na terra. Então, teríamos hoje um canalha a menos vivo na Zona Leste de São Paulo. Mas, enfim, das soluções, a mais correta foi vou dar um dado aqui pro nossos ouvintes, que é o seguinte, a nossa população carcerária, setenta por cento dela tá entre dezoito e vinte e três anos. Setenta por cento? Setenta por cento. Isso é muito grave. Aí a gente pega um outro dado que é o seguinte, a média de de vida, né? Não é expectativa de vida, de quem vai pro crime, é vinte e oito anos. Então, vive em média vinte e oito anos. Então, isso é, são alguns dados, porque nossos ouvintes tem que saber, e os criminosos devemos saber disso também, pra ter uma noção do que eles estão fazendo com a vida deles, né? E também nesse final de semana a gente teve a saídinha do dia das crianças, né? E não sabemos ainda o resultado disso, mas com certeza essa semana a Polícia Militar do Estado de São Paulo aí, Secretaria de Segurança Pública vai divulgar quantos voltaram, quantos deixaram de voltar, se algum foi preso cometendo novamente algum crime, entendeu? Que são a que é a realidade do nosso dia a dia e do nosso país. Essas saídinhas também é uma invenção brasileira, né? Porque vou falar uma coisa, se eu tivesse preso, na primeira saídinha que me desse, meu amigo, não voltava não. É como você disse, não tô entrando no mérito que fez e tal, mas não tem como, quem vai querer ficar preso, não tem como. Aí se dá essa oportunidade, aqueles que conseguem cumprir a regra e voltar, que infelizmente é maioria, mas eles são, estão muito conscientes, porque eu não voltaria mesmo, cara. Porque é punk isso aí. Você sai, fica um final de semana, vamos pegar aqueles que estão tentando buscar a recuperação mesmo. Vem ficar o final de semana com o filho, com mãe, e depois volta pra lá de novo? Olha, Rodrigo, o que a gente vê na prática é o seguinte, aquele que volta, que não volta, ele 99% de chance dele voltar a delinquir. Ah, vai voltar a ficar delinquindo. É, aquele que volta, é, eu, a grande maioria tá tentando buscar uma recuperação, não quer voltar pra lá nunca mais. Então, esse é o caminho que a gente vê na, na prática, né? Na prática. Agora, que a nossa legislação tem que endurecer, tem, a minoridade penal, na minha opinião, tem que mudar, na opinião de 93% na nossa população também, entendeu? Porque esse menino, há três, quatro meses atrás, ele era menor de 17 anos. Pois é. Então, são alguns absurdos que a gente vê aí, e o mais interessante é o seguinte, né, Rodrigo? É a mãe. Mãe é mãe, o filho pode fazer o que for, né? E o que a gente vê na prática é que a mãe nunca vai condenar o filho, por pior que ele seja. Pois é, nós temos uma ligação visceral aí com as mães e é bem diferente. E a gente fala isso, costumo brincar isso, porque você, no máximo, você é pai. E é muito diferente de ser mãe. É muito diferente. Basta ver, você que tá me ouvindo agora, a ligação que você tem com a sua mãe e já vai entender tudo. Ô Ralf, são cinco e vinte, esse é o Jornal da Terra. Já já vamos voltar pra falar, então, da política de de Osasco e da região e vamos fazer o nosso primeiro giro de notícias, passear pelas cidades da região e já já voltamos aqui com o Ralf Silva, hoje aqui no Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Apresentação. Rodrigo Lobo. Bem lentamente, vai se delineando o quadro eleitoral para as eleições suplementares em Santana de Parnaíba. Além dos nomes mais cotados para a disputa, como o do prefeito interino Elvis César do PSDB e do ex-prefeito Silvinho Petioli do DEM, deve surgir também como pré-candidato o suplente de vereador Elson Nunes de Almeida, mais conhecido como Nunes Ambiental do Partido Humanista da Solidariedade, o PHS. No ano passado, Nunes ainda estava filiado ao PV e foi o segundo mais votado pelo seu partido, com quatrocentos e noventa e cinco votos, o que garantiu o posto de suplente. Na sua antiga legenda, ele só não se saiu melhor que Alemão da Banca, que alcançou novecentos e sessenta e dois votos e garantiu uma cadeira na Câmara Municipal de Santana de Parnaíba. Na eleição majoritária, o PHS era aliado de Petioli. Nunes avalia que o cenário político mudou rápido e esse compromisso se encerrou em dois mil e doze. Embora tenha bandeira voltada à causa ambientalista, ele preferiu deixar o PV para ingressar no PHS, onde deve se apresentar como candidato a prefeito na eleição de primeiro de dezembro. As cidades da região oeste atraíram três bilhões e meio de reais em investimentos anunciados durante o ano passado por empresas dos mais variados portes destinados à implantação ou ampliação de empreendimentos. Os dados foram divulgados esta semana pela Fundação SEAD, o Sistema Estadual de Análise de Dados como parte da pesquisa de investimentos anunciados no estado de São Paulo, apontando que a região oeste está recebendo cada vez mais projetos de gigantes de vários setores, passando desde empresas de transporte aéreo, como TAM e Azul, até as de serviços de saúde, como o Hospital Albert Einstein, incluindo ainda a rede de hotéis Adádio, o comércio varejista da Pressolândia, a indústria General Electric e a empresa de telecomunicações Vivo. Do total investido na região, a grande maioria dos projetos anunciados teve Barueri como alvo. São vinte e dois novos empreendimentos da cidade que somaram em anúncios feitos durante o ano passado, dois bilhões e trezentos milhões de reais. Em segundo lugar, está Santana de Parnaíba, com investimentos anunciados de quatrocentos milhões, todo ele envolvendo instalações da Vivo. Osasco vem na sequência com sete novos empreendimentos. Em Itapevi, quem dita o ritmo dos investimentos, que somam cem milhões de reais, são as empresas de galpões de logística. No final deste mês de outubro, vence o prazo acordado entre a Prefeitura de Osasco e a Justiça, para a remoção de cerca de quinhentas famílias da favela Raio de Luz, no Jardim Padroeira. Um total de mil famílias ocupa há quase dez anos um terreno às margens do Rodoanel, no trecho que corta a cidade de Osasco. A área pertencia à Dersa, que a vendeu por meio de leilão a uma empresa particular. O novo proprietário entrou com pedido de reintegração de posse e ganhou a ação na Justiça. Para evitar o despejo, a Prefeitura fechou parceria com os governos estadual e federal para a construção de moradias populares destinadas ao grupo. Na última segunda-feira, o prefeito Jorge Lapas se reuniu com os moradores para falar sobre o andamento do projeto. Quatrocentas e três famílias já saíram da área por meio do Bolsa Aluguel. No caso das outras noventa e sete, os processos estão em fase de seleção dos imóveis que serão locados pela Prefeitura dentro do prazo estipulado pela Justiça. A implantação do novo aterro sanitário de Osasco, que será construído ao lado do atual no Açucará, vai sair do papel. Acaba de ser cumprido uma das exigências para a obtenção das licenças ambientais da CETESB para o projeto. E a construção ficará a cargo da empresa Eco Osasco, que já realiza os serviços de coleta de lixo e de operação do atual aterro na cidade, por meio de uma PPP, parceria público-privada. O novo aterro terá capacidade para receber seiscentas e noventa toneladas de lixo por dia e vai contar, dentre outras medidas, para cumprir as exigências técnicas da CETESB para evitar a contaminação do lençol freático. Um dos pontos questionados pelos moradores foi a situação de sessenta e oito famílias que moram no entorno da área e serão removidas do local por meio do programa Bolsa Aluguel e depois atendidas em projetos de moradias populares. Jornal da Terra, Jornal da Terra, a sua cidade é nossa notícia. São cinco e vinte e cinco, esse é o Jornal da Terra, um jornal falado, pra ser ouvido, onde sua cidade e a região oeste é a nossa notícia. Ralf Silva, o pelo jeito nós vamos ficar devendo pros nossos ouvintes hoje o vereador Rogério Lins, né? Precisamos já marcar uma outra data, porque são cinco e meia, ele deve tá enrolado lá, como você disse lá na audiência pública e a gente sabe que saúde em qualquer cidade é coisa séria, quando se faz quando se a cidade é Osasco, então mais séria ainda, mais complicada ainda e mas aí você vai tomar a iniciativa de de marcar outro dia com ele e eu digo tô pedindo pra você fazer isso porque você o vereador Rogério Lins foi expulso do BHS, ele ele foi pro pro PTN, que é o Partido Trabalhista Nacional e e aí nós acompanhando aí pelas notícias, você também trocou de partido, também foi pro PTN, só que você não foi expulso não, né? Acho que não, eu pedi realmente a desfilhação do Partido Social Cristão, não só eu, todo mundo, só ficou realmente o vereador Rogério Silva e a neta de São Pedro, esses com certeza, ele fala que ficou mais cinco ou seis mas ele não dá nome aos bois, então eu acredito que eu tenho certeza que o oitenta por cento ou noventa por cento do partido realmente se debandou de lá. E tudo pro PTN? Não, não. A maioria foi pro PROS, eu fui o único que do pé, eu e a Clarice Lerson, do PSC, que fomos pro PTN. Eu tive a honra de acompanhar a filiação do Rogério no dia quatro e conhecer a Renata Abreu, que é a nossa presidente estadual. Ela me convidou pessoalmente junto com o Rogério Lins pra fazer quadro do Partido Trabalhista Nacional, que eu fiquei muito honrado e também anunciou que o Rogério Lins se tornou vice-presidente estadual. Que legal, hein? Do Partido Trabalhista Nacional. Então realmente o Rogério ocupa um grande espaço, se tornou uma força na política maior ainda, acho que a maior expressão jovem da cidade é ele. E minha surpresa, eu me filiei no sábado e a minha maior surpresa foi na quarta-feira receber uma ligação da Renata, falando tá no escritório, falei tô pra se falar com você, passou no meu escritório. E Miki fez o convite pra ser o presidente estadual da juventude do Partido Trabalhista Nacional. Parabéns. Então nós estamos aí liderando a juventude do PTN, aqui no estado de São Paulo todo, e já iniciando um trabalho realmente pra trazer o jovem pra mais perto da política. Eu queria falar um fato muito interessante. A nossa executiva estadual do PTN, o mais velho é o Rogério Lins, ele tem 35 anos. É mesmo? Então só jovens. Então é o partido que veio pra renovar, pra mudar, pra mostrar porque que o jovem veio. né? Porque ninguém aguenta do jeito que tá, não dá pra ficar. E é o que eu falo, o mal vence se as pessoas do bem se calarem. Então o motivo pelo qual hoje me leva a continuar na política é esse. Então o PTN vem com um quadro novo, um quadro surpreendente. Eu fui convidado na sexta-feira pelo Rogério Lins e pela Renata pra uma eventual eleição de deputado, eu não defini, o Rogério deve disputar a Câmara Federal, deputado federal, a Renata também, eu não defini, mas ela ainda brincou, falou, vai ser uma dobrada maravilhosa, que é R de Ralf, R de Rogério e renovação, né? Ainda brincou, falou, os dois são muito bonitos, vão ficar bonitos na placa, né? Então a gente vem com... Uma controvérsia, mas tudo bem. Vem com esse trabalho realmente de renovação, de ideias novas e reconstrução do partido aqui no cenário estadual. Agora, me fala uma coisa, o que eu tenho visto, e aí vai uma pergunta, que eu gosto de fazer umas perguntas capciosas, um pouco mais difíceis, principalmente com pessoas que eu sou amigo, que as pessoas sabem que não tem maldade, pode até falar, não, que pergunta é essa? Mas eu tenho que fazer. Toda campanha que eu vejo do PTN, eu sempre vejo um único candidato aparecer. Se tem um minuto, é aquele tal. Se tem dez segundos, é o tal. E aí? E se não for o Rogério Lins, e se não... Como é que fica ele na campanha? Olha, eu vou te dar uma... um dado aí. Porque se a Renata Abreu vai ser candidata, meu amigo, ela vai aparecer. Esse ano vai aparecer todo mundo. É. Vai aparecer todo mundo, foi combinado já na executiva do partido, e vão aparecer todos os candidatos. Até porque você tem o Igor Soares aqui também, que é... O Igor Soares está no partido? Ele é vice-presidente estadual também. Desculpa aí. Uma simpatia, eu não conhecia. Vice-presidente, você não pode falar desse jeito, né? Eu já o convidei... O Igor também era do PSC, não era? O Igor também era. Já o convidei pra vir a rádio aqui, inclusive, dar uma entrevista, uma agenda de um dia, tá ouvindo, tá nos ouvindo, toda a executiva estadual do PTN está nos ouvindo agora, e nós vamos realmente, o tempo de televisão agora será totalmente dividido. Mas interessante que tem um, eu não conheci ele ainda, mas ele tá filiado no PTN, pode ser candidato a deputado federal? É o... aquele político da praça é nossa, aquele deputado. Tá, ele vai ser candidato? É, não sei, ele tá querendo... É? Ele tá querendo sair candidato. Fazer um anticandidato lá? É, exatamente, vamos ver o que vai acontecer aí, se ele vem realmente candidato, mas ele, a Renata me falou que ele é uma pessoa culta, uma pessoa séria, né? E que o quadro do PTN realmente hoje, independente dele ser humorista ou não, é um quadro sério. E tem outras figuras dessas, assim, engraçadas como essa? Porque ele é engraçado, eu posso dizer que ele é, né? Porque ele é da praça nossa. Isso, é humorista. Tem gente que não acha esse programa engraçado, mas eu acho. Eu adoro a praça é nossa, eu particularmente eu acho, eu sou fã do Carlos Alberto de Nobre, eu conheci ele aqui um dia no restaurante. Não, eu fico, eu fico doido da vida quando eu ouço esses programas moderninhos, que eu também gosto de ver ditos moderninhos, que ficam tirando sarro do, do, do humor mais antigo, como se as pessoas mais velhas não tivessem, não, não que os mais jovens não gostam disso, mas a gente sabe que é predominantemente a audiência de um público mais velho, que tá mais acostumado com aqueles personagens. Gente que tem muita tradição na televisão. Agora eles ficam desfazendo. Por exemplo, o Danilo Gentili é um cara que tem uma, 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 uma categoria muito grande, tem um carisma muito, muito importante, mas fica tirando sarro o tempo inteiro desse humor de chavão, né? E aí fica, tem o sarro do Zorra Total e da Praça Nossa. E aí, cês, cê, e acaba se esquecendo que ali tem humoristas de muitos anos, gente que já atuava na televisão, quando o seu Danilo nem tinha, nem estava nos planos do pai dele, não era nem um espermatozoide. Cê tem grandes personalidades, o Golias, conhecido até mundialmente, cê tem ali o, o. Golias não tá ali mais, né? É, faleceu, a, a velhinha da Praça Nossa Nossa, eu adorava ela quando era criança, que ela vinha com a bengalinha e batia no Carlos Alberto. Uhum. Também adorava, acho que também faleceu esse humorista. Uhum. Então, você pega realmente um quadro ali, tem alguns que eu não acho tão bons, mas. Não, mas isso é normal. Na essência, eu acho que. Fazer humor é difícil. É, e a tradição da Praça Nossa é muito grande e eu gosto muito daquele programa. E aí, mas assim, cê sabe, a pergunta é se você saber se outros humoristas devem pintar, porque tá uma corrida, partidos que você não via correndo atrás de celebridades, nessa eleição, vamos ter. PSDB, eu não me lembro quem aqui agora, mas andou filiando umas três ou quatro aí. É, o PSC vem com o Marco Feliciano, tão acreditando que ele vai estourar de votos. Dá, com certeza. O Celso, o Celso Russomano se declarou candidato a deputado federal, também deve estourar de votos. Sim. Então, a gente vê algumas figuras aí que devem aparecer no cenário subindo, mas eu acredito muito no jovem, acho que o povo vai parar de votar por gracinha e vai começar realmente ver que eu acho que setenta, oitenta por cento do Congresso Nacional vai renovar. Eu torço muito pra isso, eu acho que eh o princípio é não votar em quem já tá lá. É óbvio que quando eu faço essa pregação, ela é radical, porque nós temos gente de bom caráter lá também, mas a pregação é nesse sentido pra que nós consigamos realmente renovar o máximo possível, porque a gente sabe que tem umas figuras que até por comandar partido, que vão estar lá, que eles só falam, nossa, esse cara de novo, sabe? Mas o cara vai tá lá. Então, a pregação é pra renovar o máximo possível. Eu, não, evidente, muito cedo pra escolher um candidato, mas o meu primeiro critério é não votar em quem tá lá. E olha que o meu deputado, o estadual não, o federal tá lá, mas não voto nele. Nada contra ele, mas não voto nele. É interessante, eu vou pelo mesmo caminho, eu acho que toda mudança é boa. Mudança em tudo na nossa vida. Mesmo que você ache que ela é negativa, depois cê vai ver que no final ela é positiva, porque gira energia, né? E você vem com vontade, cê vem com gana e eu acho que isso é o mais importante. Não, e outra, você dá uma oportunidade pra pra arejar esse ambiente, que o ambiente político eh precisa muito ser arejado, sabe? Quando eu vejo o José Sarney e vejo o presidente, o ex-presidente Lula dando declaração ainda favorável, se propondo a fazer campanha pro seu José Sarney, eu fico pensando, meu Deus, não há, não há mapá um ser que tenha uma capacidade semelhante ao seu José Sarney, pro cara sair do Maranhão e ser senador lá por tantas e tantas legislaturas, sabe? Não consigo compreender isso mesmo. Sabe que a Dilma deu uma declaração agora hoje que que vai ser afastado do Sarney. Vamos ver se isso vai acontecer. É. O partido Sarney é o PMDB, não é? É o PMDB. Duro. A pessoa dele, né? Pelo que eu entendo. Isso, então, mas é duro brigar com o PMDB, né? Muito, muito difícil. Muito difícil porque os cara, né? E os caras são poderosos. Agora, eh Ralf Silva, enfim, resumindo, o o Rogério é vice-presidente da do PTN. Estadual, estadual, presidente do do diretor de Osasco. Exatamente. E o o você falou do do nosso amigo lá de Itapevi, o Igor, são vários vice-presidentes, é isso? São dois vice-presidentes. Dois vice-presidentes. Isso. Igor também um dia vai vai tem tudo pra ser prefeito de Itapevi, hein? Tem. No futuro, eu acho que o Teco tá na frente dele ainda. Garoto novo. O Teco tá na frente dele ainda porque. Articulado de sucesso. Uma uma eleição aí nas costas, boa votação, mas também é uma figura que a gente vai ouvir falar por muito tempo. Enquanto vereador também fez um bom mandato. E a uma coisa que eu percebo, me lembro, numa outra emissora, você comentar comigo, que você admirava o Acdenes, porque dava o telefone pessoal pra todo mundo e com mandava ligar a cobrar. Você lembra disso que cê me? Lembro, lembro sim. Então, o o Acdenes é o dos vereadores que lá estão único e o Jefferson tá aqui pra se tiver falando besteira pra desmentir, é o único vereador que cê vê nas ruas. É o único que cê vê na rua. Cê não vê o resto na rua. Deve ser a mesma coisa aqui no Osasco. Agora, o o o Igor, mesma coisa, você ouvia nas ruas. Sim, o Igor me contou um negócio interessante ontem, a votação que ele atingiu na outra eleição pra vereador, ninguém superou nessa. Não, não. Então, realmente, é um fenômeno da política aqui da região, o Igor, tem muito pra crescer e tem tudo pra chegar realmente a prefeito lá de Itapevi. Ontem eu tive com, tava eu, Igor, a Renata, Renata Abreu e o vereador de São Paulo, Claudinho, PSDB, primeiro secretário da. PSDB? Da mesa da Câmara, né? Uma pessoa humilde, carismática, simples ali da região da Ferguesia do Ó. E cê sabe que aprendi muito de política com ele ontem, primeiro pela humildade e depois pelo seguinte, ele falou, Ralf, eu sou do PSDB, eu sou o primeiro secretário. Primeiro secretário depois do presidente, ele é que comanda tudo na Câmara. Então, ele se dá bem com todos, ele falou, eu me dou bem com todos os vereadores. E a gente vê o seguinte, sobre reeleição, ele falou, meu, vai, o pessoal vai cansando. Ó, o Dimutran tá lá, acho que dez mandatos, perdeu o último, agora ficou na suplência, já sumiu. Então, você vê que a vida dele tá lá, mas ele não tem mais aquela gana de quem chega. Não, não. Então, eu... Temos que renovar. Até por isso ele falou duas, três, no máximo, legislaturas, no legislativo é o ideal, o máximo, entendeu? Não, eu acho até que você, eu, o Jefferson, todo mundo, o Sarney, tem direito de achar que é candidato e que pode ser senador pelo Amapá, senador pra onde ele quiser. Agora, o que a gente precisa falar muito é que o povo tem o direito de experimentar coisas novas. Minha imagina alguma Vadimutran. Que sonhos tem esse homem pra cidade de São Paulo, né? A questão passa por aí e você vai encontrar José Sarney e Vadimutrans, cidades afora aí. Você vai encontrar figuras que você sabe que não acrescentam nada na política da sua cidade. Figuras que sequer aparecem, sabe aquelas câmaras municipais que tem uma sessão por semana e o cara chega na metade dela, aí cê vai no gabinete dele, tá fechado. Aí tem audiência pública, assim como o Rogério Lins tá lá hoje, o cara não vai, não sabe nem o que é isso, cara. Tem vários assim. Então, eu não vou falar aqui em Itapevi algum, porque aí os caras me batem lá, né? Entendeu? Mas tem também. Então, a gente tem que renovar. Eleição agora de deputado federal estadual, é renovar, é óbvio que esse processo de renovação tem que passar, você tem nesse momento, até o momento de decidir seu voto lá, daqui um ano, você escolher a pessoa, mergulhe na vida dessa pessoa, veja a caminhada dela pra tentar entender o que tem de verdadeiro, que tem de falso, tem de produto de pra se criar uma imagem, mas dê essa oportunidade pro novo, porque o que tá aí já deu demonstrações de que está falindo, é igual uma peça de carro que está desgastada, ela tá ali rodando ali e tal, mas tá ruim, então vamos dar oportunidade pro novo. Vamos fazer mais um giro de notícias, são cinco e quarenta, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Os assuntos da nossa gente, o Jornal da Terra. Mais quatro estações da linha oito diamante da CPTM que vai de Júlio Prestes a Itapevi serão reformadas. As obras nas estações de Jardim Belval e do Jardim Silveira em Barueri, de Quitaúna em Osasco e do Sagrado Coração em Jandira, estão em fase de licitação. A concorrência está em fase de pré-qualificação das empresas que farão os trabalhos. A reforma dessas estações faz parte do projeto de modernização do sistema ferroviário. No caso da linha oito, ele envolve ainda obras de ampliação da estação Osasco e a reconstrução das estações Amador Bueno e Santa Rita em Itapevi e a readequação da estação Domingos de Moraes na capital. Além disso, o ramal entre Júlio Prestes e Itapevi recebeu trinta e seis novos trens em entregas em etapas que foram finalizadas em setembro. Além disso, o intervalo entre as viagens de trens caiu desde agosto de seis para cinco minutos no trecho entre as estações Palmeiras Barra Funda e Barueri. De acordo com a companhia, a redução foi resultado de obras de integração que acontecem no trecho e que acabaram com a necessidade de fazer transferência entre trens na estação Palmeiras Barra Funda para seguir viagem para Júlio Prestes ou para Itapevi. Seguindo uma tendência mundial de conscientização para a utilização de forma responsável dos espaços geográficos ociosos, a Câmara Municipal de Santana de Parnaíba acaba de aprovar lei que cria o programa de horta comunitária na cidade, que tem por objetivo chamar a atenção de jovens estudantes e de seus familiares para a exploração consciente do solo, para a importância de cuidados na produção de alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos e pesticidas e sob o ponto de vista econômico, a redução de gastos com a compra de alimentos. O texto aprovado prevê ações de fomento e integração de práticas em sala de aula da rede municipal de Parnaíba, bem como a extensão do programa aos familiares dos alunos matriculados na rede. A lei segue para a sanção do prefeito interino Elvis César e entra em vigor em dois mil e quatorze. Com o apoio de máquinas e de veículos, equipes da Prefeitura de Jandira têm atuado em várias frentes para o desassoreamento de córregos e rios que cortam a cidade. O trabalho é feito desde o começo do governo do prefeito Geraldo Teutônio da Silva, o G, e foi intensificado com as primeiras precipitações mais volumosas registradas neste início de primavera. No Jardim Alvorada, por onde passa o córrego Itaquiti, lama e sujeira acumuladas no fundo e nas margens, em um trecho do córrego de trezentos e sessenta metros, localizados dentro do município, já foram retirados. Simultaneamente, outro grupo concluirá no Jardim Infantes Garden o desassoreamento do córrego que deriva do rio Barueri Mirim, na altura da rua Pedro Pereira Leite. Outro ponto sujeito a alagamentos, o Ribeirão das Pombas, fica no limite com Cotia, próximo ao condomínio Forest Hills, onde a prefeitura já concluiu o desassoreamento no começo de outubro e completou a intervenção com ações como roçagem e retirada de lixo. O cronograma abrange também o centro, alvo de cuidados desde março, onde foram desentupidas bocas de lobo e galerias de águas pluviais. No último final de semana, o prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro, inaugurou o Parque do Planalto, um novo espaço de lazer e esporte. O espaço ganhou brinquedos, academia ao ar livre, pista de ciclismo, quadra de futebol para crianças até dez anos, espaço para teatro de arena, arborização e estacionamento. Parte do parque estava interditado devido à formação de uma cratera criada pelo afundamento de uma antiga tubulação. A prefeitura refez também a tubulação e a superfície de toda a área. O Parque do Planalto é um espaço de cultura, esporte e lazer para a população e é utilizado para aulas de educação física, treinamento de futebol e outras modalidades esportivas, além do Telecentro Comunitário, que oferece aulas de informática. Jornal da Terra, Jornal da Terra, a sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra, Jornal da Terra, hora de falar de esportes, esportes aqui com o Jefferson, tudo bem? Jefferson, foi legal o final de semana, hein? Boa tarde, de novo, só não foi melhor porque o Corinthians empatou com aquele time ruim de São Paulo, né? Botamos na roda ainda. Pessoal tão rindo, porque o Rogério, você derrou o outro. Perdeu o perante. Mas o cara pegou. Eu não gostei dele perder o perante, evidentemente. Isso ia subir na sua cabeça hoje, mas por outro lado, o cara pegou o perante. Pegou mesmo. Nossa Senhora. O homem é grande, hein? Vamos lá, Liga Nacional de Handball. Os resultados do final de semana, Lobo. Na Liga Nacional de Handball, o Itapevi venceu o Vila Velha do Espírito Santo, 28 a 18. Paulista, segunda divisão, o Água Santa venceu o Cotia por 3 a 1. Copa Paulista, o Grêmio Osasco foi a São Bernardo e venceu por 2 a 1 o São Bernardo, hein? Bom, ótimo. Brasileiro Série C, Grêmio Barueri venceu o Madureira por 2 a 0. Mas não adiantou. Série D o ano que vem. Sem chance. Os lados da Vila Porto. Vamos lá, Brasileiro Série B. O Palmeiras venceu o Guaratinguetá por 1 a 0. E vamos pular pra Série A. Santos venceu a Ponte Preta por 2 a 1. O clássico São Paulo e Corinthians ficou do 0 a 0. Pra alegria geral da nação, Gavião. E o Atlético Paranaense venceu a Portuguesa. A Luzinha por 1 a 0. O Amador de Itapevi, o Campeonato Municipal de Veteraníssimo. Portela e Caveira ficaram no empate em 2 a 2. O Santa Rita perdeu pro Teimoso por 2 a 0. O Rainha ganhou de 5 do Juventus. E o Colina perdeu para o São Carlos por 2 a 1. E amanhã tem amistoso internacional da seleção brasileira. Que horário vai ser? 8h45 contra a poderosa Zâmbia na China. Lá no Ninho do Pássaro. É, o estádio é bonito. É bonito. Será que o jogo também vai ser bonito? Acho difícil. Com a Zâmbia? Zâmbia, do lado do Brasil, do Filipão. Por hoje é só, Lobo. Até quarta-feira. São 5h48. Você sabe que esse negócio de jogo de futebol aí é complicado, né? E tem um amigo que... As minhas quase voaram. Eu tava pensando aqui que na hora do pênalti que o Rogério Senni jogou na mão do Cássio lá, o Jefferson Miros lembrou de mim, né? Em dois momentos. Um, será que eu vou ter que aguentar esse anão depois? Aí o cara pegou. Vou subir na alva desse anão. São 5h49. Ô, Ralf, depois do esporte, eu queria... Nós não temos muito tempo, mas eu queria falar com você. Eu li aqui na... Está em todos os portais. Em especial aqui no Yahoo Notícias, Diário de Pernambuco, todos eles. O Joaquim Barbosa admite que pode ser candidato a presidente da República. Ou seja, o nosso presidente do STF pode vir com essa? E a questão da filiação partidária? Olha, primeiro que a Dilma não dorme. Depois eu na desce. Hélio Lula, pelo amor de Deus. Agora, é interessante, eu digo, a maioria das pessoas não sabem. Todos têm que se filiar até um ano antes da eleição para disputar um cargo eletivo. Porém, os funcionários públicos, concursados, têm a seguinte vantagem. Eles podem se filiar até três meses e um dia antes da eleição. Então, eles conseguem escolher o partido político que eles têm a melhor opção para se eleger. Principalmente para o cargo legislativo, por causa do coeficiente eleitoral. E o cargo executivo pesa aquelas negociações, o tempo de televisão e assim por diante. Então, ele pode se descompatibilizar do cargo, faltando em 91 dias para a eleição. O Joaquim Barbosa está com 61 anos. Ele acha difícil exercer a carreira no Supremo até os 70 anos. Então, ele admite sair antes para disputar um cargo eletivo. É uma pena, viu? Agora, você acha que, por exemplo, em janeiro, o negão vem e diz, sou candidato. O que acontece na política brasileira a partir de um anúncio desse, cara? Jesus, pega fogo. Olha, é interessante. A gente viu a pesquisa que saiu para o presidente agora, né? Marina 29, subiu de novo. Foi a Dilma que subiu, não. Foi a Marina. O Eduardo Campos não entrou na onda dela ainda. Mas não está definido se vai ser o Eduardo Campos ou a Marina. Está falando da pesquisa do Datafolha, do final de semana? Datafolha, exatamente. Mas na pesquisa estimulada, dá ampla vantagem para a Dilma ainda, né? Não, Cristian, nessa pesquisa da Marina e a Dilma e o Serra, eles ficam 11 pontos na frente da Dilma para um segundo turno. O Serra? A Dilma, o Serra, a Marina e o... Nesse quadro aí, a Dilma fica com 37, a Marina 29, o Serra 20. Eles abrem uma boa distância da Dilma. Se pegar a margem de eu aí, a Marina encostou na Dilma. Pois é, mas você... Nós estávamos falando aqui do Joaquim Barbosa, mas a gente já conclui isso aí. Mas você acha que essa... Porque o que eu senti, e você também deve ter sentido o parecido, que as pessoas falaram, pô, como é que eu vou votar na Marina? Eu queria votar na Marina, não vou votar no Eduardo. E você acha que esse... O Dr. Zé Lima esteve aqui e acha natural que isso seja negociado lá na frente? O próprio nosso amigo Reinaldo Mota, representante da rede na região, também acha isso. Agora, de pessoas do PSB que eu ouvi, me disseram que acham muito difícil que o Eduardo Campos retroceda na intenção de ser candidato. Ele tem um partido como o dele. Olha, a eleição de presidente é muito complexa. É muito mais do que ficar igual o pessoal do futebol, dando opinião aí. Então, o que acontece? Na verdade, são fatos concretos, pesquisas, né? E tá em jogo o futuro do nosso país. Então, não é a vaidade. Não tem que ter vaidade. Como ninguém pensava que o Serra poderia ser o candidato do PSDB, e hoje a gente vê ele super bem nas pesquisas. Eu não vou estranhar se o Serra amanhã o PSDB falar, ué, esse não é o candidato do candidato é o Serra. É, mas ele pode acontecer. Ele tá muito bem avaliado, mas também tem muita rejeição, né? Não, tudo isso vai ter que ser avaliado até lá. Rejeição? Tem todo político hoje. Não, mas ele é a maior rejeição. Não, mas eu não acredito. É o seguinte, Rodrigo, infelizmente... Isso muda? Não, essa semana passada eu tava com o Rogério Lins no churrasco, né? Aí um senhor de 80 anos, né? Aí tudo bem e tal, vocês são políticos, né? Aí o Rogério falou uma verdade, ele falou assim, e quando a gente fala que é político, já nos rotulam. E isso não pode ser, porque nem todo político é mau político. Então, isso é a descrença que tá a classe. É a descrença que tá a classe política. Isso é triste. Agora, não votar é o pior caminho. É pior ainda, porque aí vai ganhar quem tá lá. Não, não, temos que votar e votar, pensar muito bem quem votar, não se empolgar com uma carinha bonita, não se empolgar com as promessas, né? Vide, fura fila. Não existe fura fila. Ele já é um prefeito na cidade de São Paulo. É verdade. Esses dias eu falei aqui do prefeito Fernando Haddad, que enquanto ministro, ele enfrentou um monte de problemas lá na realização de ano a ano, isso, do Enem. Aí vem pra disputar a eleição, pra uma conjuntura toda acabou ganhando a eleição, e ninguém fala mais dos problemas que ele teve lá, no Ministério da Educação. É verdade, ainda comentava ontem com o vereador Claudinho de São Paulo. Ele teve a incompetência de não conseguir realizar três exames do Enem. Todos deram problema, os três. E não foi explorado isso na campanha, a verdade é essa. E ele tá lá fazendo o trabalho dele, tem gente que fala muito bem, tem gente que fala muito mal. Eu acho que tem alguns acertos e alguns erros. Tem algumas atitudes corajosas, mas não dá também pra avaliar a administração de um prefeito em dez meses, né? Vamos deixar o tempo correr. Agora, Joaquim Barbosa, se botar a cara pra bater e dizer eu sou candidato, vira o cenário de ponta cabeça, hein? De ponta cabeça, com certeza. Inclusive, ele pode se filhar até no PSB, ser candidato a presidente ou ao vice. E a Marina ou o Eduardo recuar. Isso pode acontecer. Me parece que, assim, me lembro da candidatura de Silvio Santos, em 1988, onde toda a classe política, eles eram inimigos, mas toda a classe política se opôs à candidatura dele. Nos poucos dias que tivemos aquela propaganda eleitoral de Silvio Santos, a classe política inteira, você via Maluf, junto com Lula, todo mundo no mesmo discurso, dizendo isso é oportunismo, essa candidatura é oportunista. Então, se o Joaquim Barbosa, em janeiro, anuncia a sua candidatura, que está disposto, está aberto a negociar com os partidos políticos, no momento seguinte vai começar a tomar porretada de todo mundo. Você não acha? Sem dúvida. Sem dúvida. É, vai ser uma briga de gigantes, né? Quem está no poder não quer largar, e por mais que vá bem ou mal, e é difícil a gente ver uma unanimidade aí, uma coisa em todos os países. Quando se trata de eleição de presidente da República, é muito difícil. A gente vê que o próprio Obama teve que soar a camisa, ganhar alguns cabelos brancos, para ganhar a eleição. A ministra alemã agora, a chefe de Estado, também é a mesma coisa. Então, a gente vê que realmente é muito complicado. É uma série de fatores aí que levam a eleição ou não da presidência da República, de um presidente. Ralf Silva, está terminando o Jornal da Terra. Agradecê-lo mais uma vez por estar conosco. E parabéns aí pela decisão da troca do partido, pelas novas funções que você vai exercer na legenda, comandar a juventude do partido. Isso, Rodrigo. Eu agradeço de coração esse seu carinho aí, carinho de todos os ouvintes do Jornal da Terra. Deixo meu Facebook novamente aqui para eles, Ralf Silva. Fiquem à vontade para me adicionar. Ralf com FI. E dizer que a gente está à disposição aqui para ajudar a nossa população, trazer algumas dúvidas de direito e informar também da nossa política. Pois é, e traga Rogério Lins. Acabou de me aceitar no Facebook, eu vim aqui agora. Está aceitando qualquer um. Você vê? Traga-o aqui, né? Quem sabe ele aceita ser entrevistado por esse programa. Mande também um abraço ao Igor e também está convidado a vir ao programa. Bom, está terminando mais uma edição aqui do Jornal da Terra, aqui no AM 1330, está nesta segunda-feira, dia 14 de outubro de 2003. A edição 198 está chegando ao fim. Chega o meu amigo Ademir Laurentes e o som de sucesso. Um abraço, paz e bem, e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, cinco da tarde.